Maturjo Jorobratiade e seus convidados Um homem navega em seu barco Procurando peixes na imensidão Navega no rio que é seu guia Buscando poesias pro seu coração A minha canção é vertente Matando a sede nesta melodia É linha e anzol fisgado Pescando um dourado Alegrando o meu dia É linha e anzol fisgado Pescando um dourado Alegrando o meu dia Com a viola, amiga, canoa e caniço Um costeiro vai Não preciso de mais nada Quando pego a estrada Pro rio Uruguai Com a viola, amiga, canoa e caniço Um costeiro vai Não preciso de mais nada Quando pego a estrada Pro rio Uruguai Vagando nas águas do pão Negar sendo um peixe Na linha de mão Assim encontro a liberdade Que estes pescadores têm no coração Na folga de algum domingo Se não estou indo Ver a minha flor Dessumo pelo pago inteiro Cancioneiro e também pescador Na folga de algum domingo Se não estou indo Ver a minha flor Dessumo pelo pago inteiro Cancioneiro e também pescador Com a viola, amiga, canoa e caniço Um costeiro vai Não preciso de mais nada Quando pego a estrada Pro rio Uruguai Com a viola, amiga, canoa e caniço Um costeiro vai Não preciso de mais nada Quando pego a estrada Pro rio Uruguai